E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós tratamos de fé, nós estamos tratando da essência da vida, da essência da vida. Não há vida sem a fé. Não há vida sem a fé. A fé é o fôlego de Deus que nos dá a vida, a plenitude da vida. A fé é o poder de Deus à nossa disposição para vencermos as forças espirituais do mal. Porque as forças espirituais do mal são demoníacas, são espíritos, são entidades que você não vê, não toca, que você não sente. Gente, esses espíritos imundos são os grandes causadores de desastres. Por exemplo, há pouco, nós tivemos um acidente, outro acidente de avião. O avião que estava se dirigindo para a Alemanha, de Barcelona para a Alemanha, caiu. E cento e tantas pessoas morreram. Isso aconteceu há pouco tempo, poucas horas atrás. Eu pergunto, por que que caiu? Aí vão descobrir as causas. Mas com certeza o diabo está inserido na causa dessa queda. Por quê? Porque por algum motivo, por alguma razão, houve uma falha humana e que foi fatal. O diabo leva as pessoas a falharem. O diabo leva as pessoas, as mentes, os pensamentos, se dirigirem de forma contrária à razão, à inteligência. E então dá errado. Então muitas pessoas perdem a vida estupidamente. Por quê? Porque outras pessoas foram usadas pelo diabo em suas mentes para tomarem uma decisão errada e aí vitimarem todas as demais. Como é o caso desse ou de outros tantos acidentes que acontecem neste mundo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja que presta atenção no poder da fé. Presta bastante atenção, por favor. Quando a gente fala de fé, a gente não está falando de religião. A gente está falando de vida. Porque, como eu disse, a fé é o fôlego de Deus em nós. O próprio Deus fala que a vida só pode ser através da fé. A fé é um canal de comunicação individual de cada ser humano com Deus. E veja só como acontece. Quando nós estamos na fé, os nossos pensamentos são positivos. Os nossos pensamentos são bons, são extraordinários. A gente acredita na gente mesmo. A gente tem força para sair de casa, trabalhar, lutar, tomar posse das promessas de Deus. Tomar posse dos nossos privilégios, dos nossos direitos. Porém, quando não há fé, o que que há? Há dúvida. Imagine uma pessoa quando sai de casa com dúvida. Ela sai de casa com dúvida. A dúvida traz preocupação. A dúvida traz medo. A dúvida traz depressão. A dúvida leva a pessoa a viver ansiosa. E por aí vai. Então, quando ela vai trabalhar, quando ela vai lutar com essa força maligna no seu pensamento, com essas dúvidas no pensamento, então, é claro que tudo vai dar errado para a vida dela. É assim que o diabo trabalha. Ele trabalha na mente, travando a mente, travando o pensamento, levando as pessoas a desacreditarem em si mesmas. E isso é que é ruim. Porque você pode acreditar em Deus. Você pode crer em Deus. Mas se você não crer em si próprio, de nada adianta a sua crença em Deus. Tem que haver crença em Deus, mas crença em si próprio. Essa é a fé que Deus nos dá. Ele nos dá o fôlego dEle justamente para que nós venhamos reagir contra as dúvidas, os medos, contra as preocupações, as ansiedades. Porque a dúvida, o medo, a preocupação, a ansiedade, a depressão, tudo isso vem do diabo, dos pensamentos de Satanás. E as pessoas que absorvem esses pensamentos, essas ideias satânicas, com certeza não apenas prejudicam a si próprias, mas como também as demais pessoas. Por exemplo, quantos médicos têm cometido erros, graços, erros até que levam o paciente à morte. Mas por que o médico que sabia o que era certo, que deveria fazer a coisa certa, fez a coisa errada? Por quê? Porque um espírito imundo, um espírito enganador, usou a sua mente, usou os seus pensamentos para incitá-lo a tomar uma decisão errada, a fazer uma escolha errada. E aí, quem pagou o pato foi o paciente. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus nos tem dado armas da fé. Por exemplo, nós falamos, nós temos falado aqui aos domingos, na aula, aquele estudo bíblico, estudo dos segredos e mistérios da fé, que a pessoa que não crê em si mesma, nem adianta crer em Deus porque não vai acontecer nada. Ela tem que crer em Deus, mas crer em si própria. Ela tem que acreditar em si mesma. Então, por exemplo, você vai recorrer a um médico, a um dentista, um engenheiro, a um profissional qualquer, você vai contratá-lo para te ajudar, para tratar de você. Mas antes de você contactá-lo, você tem o poder de chegar e falar, ó Deus, meu Deus, eu oro para que o Senhor me dê uma luz, para que o Senhor me mostre qual o médico, qual o dentista, qual o profissional que eu devo contratar para que venha me ajudar. Então, quando você usa da oração para buscar um profissional que venha lhe ajudar, então Deus vai iluminar os seus olhos e você vai encontrar a pessoa certa. Então, aquela pessoa vai lhe ajudar. Agora, se por acaso você não ora, se por acaso você despreza o poder da fé, o poder da oração da fé, então você pode contratar uma pessoa que ao invés de ajudá-la ou ajudá-lo, vem prejudicá-lo. porque errar é humano, errar é humano, todos erram. Mas, quando nós usamos a oração da fé, quando nós usamos as forças da fé, o poder da fé, nós temos aquela condição, habilidade de fazer vir até nós pessoas que vão nos ajudar, que vão somar na nossa vida. É o poder da fé. Então, muitas pessoas costumam usar a oração só para pedir a Deus a bênção. Oh, meu Deus, traga o meu marido de volta, faz isso com o meu filho, faz aquilo com a minha filha, etc, etc. Oh, Deus, me dê um marido, me dê uma esposa, me dê isso, me dê aquilo. Ora, minha amiga, meu amigo, o poder da oração não pode ser limitado a coisas pequenas, mas a coisas magníficas, a todas as coisas. Então, o diabo, por outro lado, trabalha nas mentes que estão vazias. Aquelas pessoas que não têm a mente de Cristo, essas pessoas são alvos fáceis para a ação do diabo. E aí, quem é prejudicado? Às vezes, a própria pessoa e, às vezes, ela e também as demais pessoas. Porque aí vem o efeito dominó. Ela se prejudica e prejudica os outros também. Como o caso daquele avião que caiu lá perto de Fortaleza, há uns dois ou três anos atrás. Então, o sujeito, o comandante, inspirado pelo diabo, foi namorar com a aeromoça. E aí, o copiloto, que não tinha muita experiência, que não tinha tanta experiência quanto o comandante, ficou no comando daquele avião. Aí veio uma tempestade, aconteceu um problema. O que aconteceu? O copiloto não pôde, não sabia como reagir diante daquela situação. O avião caiu e morreram centenas de pessoas. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, usa o poder da fé para orar sempre. Por isso, a Bíblia fala que nós devemos orar todo o tempo. Todo o tempo. Orar o tempo todo. Quer dizer, orar o tempo todo é estar em comunicação com Deus, é estar com o pensamento ligado com Deus, e pedir a Ele, ó Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Coisas pequenas, mas que são importantes. Me ajuda a fazer essa prova, Senhor. Me ajuda nessa entrevista de trabalho. Me ajude, Senhor, a construir isso, construir aquilo, etc. Me ajuda a achar o médico, o dentista, a pessoa certa. Enfim, você tem que orar o tempo, nós temos que orar o tempo todo, porque sempre nós estamos sujeitos a usar de um profissional, às vezes até capaz, um profissional competente, mas nem sempre o competente está habilitado para nos ajudar, porque às vezes ele é possuído por uma força maligna, ele está cheio de dúvidas, de medos, de preocupações, ele tem problemas na sua casa, com a sua família. Então, às vezes, ele faz bobagens, ele erra no seu trabalho, na execução do seu profissionalismo, justamente porque ele está cheio de problemas familiares. E você sabe, quando uma pessoa tem um problema familiar, é difícil ela se controlar, é muito difícil ela ter aquele equilíbrio. Normalmente, as pessoas são desequilibradas ou fazem coisas desequilibradas por conta de um problema grave que tem dentro da sua casa. Então, trouxeram esses problemas para o seu dia a dia, para a execução da sua profissão e acabam fazendo bobagens, e às vezes, bobagens fatais. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que me ouve está caminhando para o trabalho, você que está no trabalho, você que está pensando comigo agora, a fé não é religião, religião não é fé, fé é vida, fé é vida, fé é o fôlego de Deus que nos dá vida. O próprio Deus disse isso, a vida vem pela fé, não há vida sem fé, sem fé é impossível ter vida. Então, você que me ouve neste momento, invista na sua fé, alimente o seu pensamento com o fôlego de Deus, com os pensamentos de Deus, para que então a sua vida tenha sabor, para que então você venha tomar posse daquilo que você quer e daquilo que você tem condições de tomar posse. Porque nem sempre as pessoas que têm condições de tomar posse acabam tomando posse por conta das suas fraquezas. Por exemplo, nós tivemos no ano passado o campeonato mundial, a Copa do Mundo aqui. Então, você vê como o diabo trabalha? Preste atenção, o Neymar levou um tranco de um jogador e ele ficou inutilizado para o próximo jogo. Quando veio o próximo jogo com a Alemanha, o que aconteceu? O Brasil levou de sete. Levou de sete. Sete. Isso é brincadeira. Por quê? Porque o espírito imundo que usou o homem para ferir e inutilizar o Neymar já estava preparando também o Brasil para perder a Copa. O Brasil tinha condições de ganhar? Tinha, claro. Tinha condições. Mas perdeu porque foi vítima do pensamento satânico, do diabo. Porque os jogadores depois, quando foram jogar contra a Alemanha, eles estavam sentindo falta de um líder ali, de um jogador bom. Eles estavam, sentiram a falta do Neymar. Conclusão, veio aquele fracasso todo. Isso é um exemplo apenas. Mas, você imagine agora quantos exemplos nós temos por esse mundo afora. Minha amiga, meu amigo ouvinte, invista na sua fé, porque a sua vida depende da sua fé. É assim. A nossa vida depende do nosso pensamento. É ou não é? Sua vida depende do seu pensamento. Se você tem um pensamento bom, você vai em frente. Se você tiver um pensamento mal, eu quero saber para onde você vai. Duvido que você vai conquistar. Eu duvido que uma pessoa cheia de dúvidas vá conquistar alguma coisa nessa vida. Porque para conquistar, você tem que lutar. E para lutar, você tem que acreditar em si próprio. Além de acreditar em Deus e crer em Deus, você tem que acreditar em si próprio. Ou não é. Ou não é. Então, isso se chama fé. O fôlego de Deus dentro de nós. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo todos os domingos, às seis da manhã, aqui no Templo de Salomão. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo todos os domingos. ouvindo agora, que diz assim, poxa, eu já tentei de tudo e não vi essa luz no final do túnel. Eu não tenho visto essa luz no final do túnel. Minha amiga, meu amigo, preste atenção. A partir deste sábado, nós teremos aqui, todos os sábados, às sete da manhã, no Templo de Salomão, o jejum, o grande jejum das causas impossíveis. O grande jejum das causas impossíveis. Aqui, neste sábado, às sete da manhã. O bispo Júnior estará conduzindo esse trabalho. E vai ser uma reunião, uma reunião assim, vapt-vupt. Sabe o que é reunião vapt-vupt? É aquela reunião rápida. É aquela reunião, toma lá, dá cá. É como um raio. Você sabe que a fé é como um raio. Ele iluminou o céu, ele caiu imediatamente. Quem enxergou foi, quem não enxergou, passou, ficou para trás. Essa é a realidade. A fé é como um raio. Toma lá, dá cá. Rápido. Objetivo. Você não pode perder tempo. Você não pode ficar pensando. Será que eu vou? Se eu não vou. Se você ficar pensando, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, assim é a fé. A fé é um... Você toma uma decisão naquele momento, movido por aquela convicção, por aquela certeza, e dá certo. Então, o jejum das causas impossíveis vai ser de sete às oito da manhã aqui no Templo de Salomão. Neste sábado, a partir deste sábado, todos os sábados, às sete horas da manhã no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Então, a partir deste sábado, jejum, o grande jejum, o enorme, o maior jejum, que é o jejum das causas impossíveis. Quer dizer, você vai vir em jejum. Você não vai tomar café, não vai comer nada. Você vai vir apenas em jejum. Para que você, em jejum, venha reagir, resistir, esse espírito imundo que tenta impedi-lo de tomar posse daquilo que você crê que Deus quer que seja feito. Nós temos que lutar. A luta é de cada um de nós. Até a Esther vai estar nesse jejum das causas impossíveis. Ela tem o pedido dela, ela falou, eu vou lá, Ed, eu vou fazer esse jejum porque eu já tenho orado durante muito tempo, não aconteceu muitos anos, já fiz isso, já fiz aquilo. Ah, mas eu esse jejum não perco. Então, neste sábado, às sete da manhã, aqui no templo de Salomão, faça como a Esther, a minha esposa, ela vai participar também porque ela crê e ela quer alcançar aquilo que ainda não alcançou até aqui. Então, há sempre uma luz no fim do túnel para aqueles que creem em Deus. Você crê em Deus, mas se você não crê em si próprio, então fica difícil para que haja parceria entre você e Deus. Lembra que eu falei ontem? Deus nunca faz nada nesse mundo sem a participação do ser humano. O que eu preciso na minha vida, o milagre que eu preciso, eu tenho que fazer a minha parte para que Deus, então, faça a parte dele. O milagre que você quer na sua vida depende da sua parte para que Deus venha fazer a parte dele. Então, o grande jejum das causas impossíveis neste sábado, às sete da manhã, é para pessoas que estão verdadeiramente obstinadas a tomar posse do que tem sido até então impossível. Você já tentou de tudo. Você já fez isso, já fez aquilo. Você conversou com o pastor, o pastor, ah, mas tem que fazer isso. Ah, o pastor já fez isso. Conversou com o bispo, o bispo falou, olha, você tem que fazer assim. Olha, eu já fiz isso também. Eu já fiz de tudo. Você fez o grande jejum das causas impossíveis? Ah, não. Então, faça isso. Só tem essa luz no final do túnel para que você venha tomar posse. do impossível. O grande jejum das causas impossíveis a partir deste sábado aqui no Templo de Salomão. Pois é, nós temos mais notícias agora. São mais, más notícias. Caiu realmente um avião nos Alpes, nos Alpes da França, com 148 pessoas a bordo. E todas elas provavelmente estão mortas. Um avião que era alemão, da Lufthansa, esse avião caiu um Airbus com 148 pessoas. Você lembra que eu falei ainda há pouco que os espíritos imundos trabalham, agem nas mentes das pessoas que não estão ligadas com a mente de Deus. Os espíritos imundos, os espíritos imundos, agem nos pensamentos das pessoas, levando as pessoas a fazer exatamente o que eles querem que seja feito. Você sabe que o espírito, ele não pode pegar um copo d'água, ele não pode conduzir um automóvel, ele não pode conduzir um avião, mas ele pode usar a mente do comandante e incutir nessa mente, sugerir, trazer a ideia para fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa só para distrair aquela pessoa que está ali conduzindo o avião. E em dado momento, quando acontece isso, vem uma tempestade e o copiloto, por exemplo, não está tão preparado para enfrentar aquela tempestade, acaba fazendo coisas erradas, tomando uma decisão errada, fazendo uma escolha errada. E aí acaba acontecendo o acidente. Não estou dizendo que isso aconteceu exatamente com esse avião, mas eu sei que o diabo usa esse método conforme ele usou naquele avião que caiu lá perto de Recife, alguns anos atrás, aquele avião da Air France. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos que estar preparados com a mente permanentemente ligada em Deus, usando a fé para resistir a esses espíritos imundos. Por exemplo, você vai viajar. Então, você vai viajar de automóvel? Então, você tem que fazer a oração a Deus. Põe anjos poderosos guardando a nossa vida, a nossa viagem. Porque se você não ora, se você não ora, pode acontecer de um espírito imundo usar um outro automóvel, um outro motorista que atravesse a pista e venha bater, colidir com o seu automóvel. Então, é sempre prudente pedir, apelar, suplicar, depender de Deus para guardar as nossas viagens, as nossas indas e vindas para que não venhamos ser vitimados. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu falo isso para todas as pessoas que me ouvem nesse momento. Quando a gente tem a fé viva no Deus vivo, a gente apela para o Deus vivo, ora ao Deus vivo para que ele venha guardar as nossas vidas. Guardar o motorista, guardar o comandante do avião, guardar o motorista do ônibus. Você viu, na semana retrasada, nós tivemos aí um ônibus que caiu na ribanceira, morreram 51 pessoas que não tinham nada a ver com isso. Mas por quê? Por causa de um espírito imundo que usou o motorista, e aquele motorista dormiu, cochilou, e o ônibus caiu na ribanceira e morreram tanta gente. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente tem a fé em Deus, a gente fica na dependência de Deus. Oh, meu Deus, guarda, guarda, guarda a nossa vida, guarda a nossa ida, guarda a nossa volta. Senhor, punha anjos poderosos nessas estradas por onde nós vamos passar, para que eles não permitam que nós sejamos vítimas ou não venha acontecer qualquer acidente conosco. Isso é prudente, minha amiga. A fé, a fé inteligente, a fé é prudente, a fé, como eu tenho dito, é o fôlego de Deus, que nos dá sabedoria para preservar-nos a fim de que nós venhamos cumprir a nossa missão aqui embaixo na Terra. Então, é uma sugestão que eu dou a você. Eu vou falar mais a esse respeito amanhã na reunião dos filhos de Deus. Eu estou preparando os filhos de Deus para viverem neste mundo hostil, porque é uma guerra que a gente trava a todo momento. E a nossa guerra não é contra as pessoas, contra sangue ou carne. A nossa guerra é contra os espíritos imundos que usam as pessoas. Por exemplo, você é mal casada. Você é uma pessoa que está indo de mal a pior no seu casamento. É apenas um exemplo. Quem me garante que o espírito, um espírito imundo, use a mente do seu marido para desprezá-la, para gostar de outro? Ou quem me garante que o espírito imundo não use a mulher para cercear o marido? Ou o homem para cercear a esposa que tem encontrado problemas com o seu marido? Então, ela está desesperada, ela está fragilizada, ela vai trabalhar fragilizada. Aí, vem um sujeito orientado pelo diabo e diz assim, essa daí está precisando, dá em cima dela que você vai conseguir. Aí, o camarada sugestionado por esse espírito imundo, começa a cercear aquela mulher que está fragilizada. Acaba ela caindo e desgraçando ainda mais o seu problema familiar, o seu casamento. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, amanhã nós estaremos falando sobre os conflitos dos pensamentos que batem contra o inferno. e você tem que estar preparada com a fé para resistir ao mal. Amanhã, às oito da noite, aqui no Templo de São Paulo. Graças a Deus! Nós vamos ficando por aqui sempre à disposição dos aflitos, dos necessitados, dos oprimidos, sempre à disposição daqueles que precisam de ajuda. Se você crê em Deus e quer crer em si próprio, dê um pulinho na Igreja Universal do Reino de Deus, porque uma palavra, uma palavra que sai da boca de Deus, usando a boca de um servo dele, pode trazer vida para você. Pode não, trará vida, resposta para você. Você é o nosso convidado. E neste sábado, não se esqueça, nós vamos ter a primeira grande reunião de sábado pela manhã, aqui no Templo de Salomão. Nós teremos o grande jejum das causas impossíveis. Venha em jejum. Venha em jejum. Porque, a partir do seu jejum, você já começa a agir, a exercitar a sua fé. O grande jejum das causas impossíveis, neste sábado, sete da manhã. Inclusive, eu já falei, a Esté, minha esposa, vai estar presente também em busca da concretização do seu sonho, que até então tem sido impossível. Então, como ela vai fazer, eu também sugiro que você venha fazer para esse jejum, esse grande jejum das causas impossíveis, aqui no Templo de Salomão, neste sábado, às sete da manhã. Uma reunião rápida, de sete às oito. É tomar lá da cá, como a fé. A fé é coisa rápida. Quem crer, vai. Quem não crer, fica. Não tem esse negócio de ficar pensando, meditando. Não, quem crer, vai e pronto. Acabou. E conquista. E quem não crer, fica para trás. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.